Confusão entre PM e frequentadores de um restaurante termina em prisões em São Paulo. Durante a madrugada, a polícia foi ao local para dispersar 70 jovens que bebiam e ouviam músicas na rua. Pessoas que estavam nesse restaurante em um bairro boêmio de São Paulo protestavam contra a ação da polícia militar que teria disparado bombas de gás lacrimogênio na rua. Em seguida, de acordo com testemunhas, os policiais entraram no local. Eu vi uma discussão, algumas pessoas reclamando da polícia e depois, alto contínuo, eu vi a polícia entrando, batendo nas pessoas, prendendo e espirrando o spray e dizendo assim quem é que está falando mal da polícia? Por causa do spray de pimenta, teve gente que passou mal. Quatro pessoas foram levadas à delegacia. A PM afirmou em nota que foi hostilizada e houve resistência de quem estava no restaurante. Por isso, empregou técnicas de controle de distúrbios.